Salve família vascaína, estou de volta aqui com o canal Vasco Top no YouTube, na praia do Gravatal, olha que coisa linda aí, maravilhosa aí, olha aí, olha aí, show de bola né, estamos aqui prestigiando aqui o mar aqui em Santa Catarina, e vamos falar do jogo contra o Ceará que vai ser nesse sábado às 17 horas lá em Fortaleza, e que o nosso Vascão tem que ir para cima para ganhar esses 3 pontos, para nós chegar a 40 pontos, e rumo a Libertadores né, não tem para ninguém né, rumo a pré Libertadores aí, e temos que ganhar esses 3 pontos aí, porque vai ser um jogo difícil, o Ceará ganhou do Bahia, que ninguém esperava lá na Bahia, de 2 a 1 de virada né, mas é um jogo que o Vasco tem que ir para cima, como fez com o Internacional, e não ter pena do Ceará, com todo o respeito, ir para cima e ganhar esses 3 pontos, que é o que nós precisamos aí, beleza galera? Tamo junto aí, se inscreve no canal Vasco Top do YouTube, porque vai ser muito legal ter vocês lá, deixe no comentário aí, se alguém quiser um salve no próximo vídeo aí, eu mando um salve aqui diretamente do mar aqui da Praia do Gravatal, para vocês aí vascaínos de todo o Brasil, porque para ser Vasco, tem que ser top, não esqueça, aperta o sininho aí, inscreva-se no canal Vasco Top, porque nós precisamos da ajuda de vocês, porque o canal aqui sem vocês, não somos ninguém, valeu galera? Tamo junto aí, salvações, vascaína, um abraço!